Oi pessoal, tudo bem? Vocês também amam Gilmore Girls? O sonho de vocês era ser a Lorelai ou ser a Rory ou ter uma mãe igual a Lorelai ou ser qualquer um dos personagens do Gilmore Girls? Então esse vídeo é pra vocês! E o livro desse vídeo é nada mais nada menos do que a estreia da atriz que interpreta a Lorelai que é a Lauren Graham, né? E aí aqui ó, quem sabe um dia é o primeiro livro dela tá aqui a fotinho dela, não sei se vai dar pra vocês verem E, bom, eu cresci com Gilmore Girls, eu amo Gilmore Girls e é óbvio, né, que eu ia ler esse livro com tudo isso em mente porque nosso cérebro dá um nó às vezes, né? Porque é muito difícil a gente separar a realidade do que a gente vê, do que a gente cresceu assistindo E eu fiquei procurando a Lorelai, eu fiquei procurando a Lauren Graham que inclusive ela tá com outro personagem agora no seriado Parent Hood que pra mim também é a Lorelai, é outro, é o universo paralelo da Lorelai e nesse livro aqui é uma ficção, tá? É um tiquilite e ela nos apresenta a Frances que é uma menina, quase uma mulher já que se muda pra Nova York e o sonho dela é ser atriz Então assim, a gente tem ali um pouquinho da Lauren sim, um pouquinho da história ela inclusive em várias entrevistas conta que ela queria mesmo mostrar os bastidores dessa vida, né? De como é você tentar ser atriz, de como é você ter esse sonho como funcionam os testes, como que funciona o seu primeiro papel se ganha dinheiro ou se não ganha e é uma loucura! Eu inclusive, enquanto ia lendo, não achei só Gilmore Girls eu também achei um pouco de Glee porque principalmente daquela fase que a Rachel muda pra Nova York junto com o Kurt e tudo mais tipo, é basicamente isso, né? É eles tentando viver aquilo e é incrível! E um pouquinho de Girls também Por quê? Porque a Frances, ela não é uma personagem tão comum assim quanto poderia ser Ela poderia ser muito comum e eu daria do mesmo jeito e eu parabenizaria do mesmo jeito a autora mas ela é tão sarcástica ela tinha um sarro todo o B.O. que ela tem ela fala cara, é óbvio que isso ia acontecer comigo ela é estabanada ela tem uns amigos muito malucos e é muito engraçado isso porque ela não se vitimiza em momento nenhum tem horas que você fala cara, tenha dó, né? para um pouquinho você tem um pouquinho de dó de você porque a gente também já começa ali com o prazo que ela se estipulou porque ela se estipulou o seguinte que ela tinha, se não me engano, 3 anos para ir para Nova York e tentar ser atriz se ela não conseguisse o plano era que ela ia voltar para a cidade dela ia casar com o namorado que ela teve durante muito tempo ia virar professora enfim, ia ser outra coisa, né? ia desistir do sonho de morar em Nova York e tudo mais e aí ela está quase na reta final disso e nada disso aconteceu, né? todo o prazo que ela estipulou para ela faltam 6 meses para completar e tipo, ela não conseguiu nem a metade ela divide apartamento com a melhor amiga e depois ela tem que dividir também com a melhor amiga e com mais um menino que chama Dan que quer muito ser roteirista e tal ele é super gente boa mas mesmo assim, né? é um pane, é meio complicado para ela quando ele começa a morar junto porque é um menino e ela não está acostumada ela estava acostumada só com a melhor amiga dela e ela ainda não conseguiu nada ela só conseguiu um comercial de pullover eu acho, alguma coisa assim um comercial muito bizarro ela não é agenciada ela ainda está fazendo teatro e ela trabalha nas horas vagas como garçonete fala sério, é muito Glee, né? mas isso não é nada ruim, tá gente? e isso não é copiado do Glee muito pelo contrário porque essas coisas acontecem mesmo, né? e eu tenho pra mim que a própria Laura Nguerran a própria escritora deve ter passado por coisas muito parecidas quando ela tentou, né? vocês imaginam o quanto que ela deve ter lutado pra conseguir chegar e ser a Lorelai que nós conhecemos e amamos, né? e o sonho de toda menina aqui no Brasil bom, o sonho possivelmente seja mudar para São Paulo pelo menos o meu era enfim, tentar a vida morando sozinha e tal e nós temos isso dessa personagem só que em Nova York porque ela é de lá, ela é dos Estados Unidos então, tipo, nada mais justo e o mais legal também é que eu nunca quis ser atriz e tudo mais mas eu me senti muito próxima à personagem justamente porque ela não, sabe, assim ela não é bobinha ela vai tentando a vida ela vai fazendo e os testes, ela conta pra gente tudo o que acontece nos testes e aí você fica dando risada é altos doses de gargalhada, assim e o mais bizarro é que, assim sempre dá um nó no cérebro sempre, sempre porque eu sempre fico imaginando a Lorelai e eu sempre fico imaginando os seriados que estão ali e tal e é meio bizarro, por exemplo quando eu descobri que a Hollywood, o Gamer Girls não bebia café na vida real tudo aquilo que ela bebe no seriado é coca e ela nem gosta tanto de ler porque quem gosta mesmo de ler é a Lauren Graham entenderam? porque sempre dá um nó e aí como eu já sabia disso eu ficava lendo e falava assim cara, isso tá muito Gamer Girls nossa, é a Lorelai ai, agora sim olha, isso é a Rory isso eu não sei quem eu fui colocando e encaixando os personagens é um livro um pouco grande com uma diagramação ótima ele tem 400 e poucas páginas mentira ele tem 367 páginas é bem grandinho mas as letras são grandes e tem vários desenhos inclusive se passa nos anos 90 essa história então a melhor maneira disso de tudo isso acontecer da gente acompanhar a história da personagem é que ela vai colocando todos os compromissos dela numa agenda e aí alguns capítulos são abertos com a agenda dela e com os desenhos e eu até vi uma entrevista da Lauren que eu compartilho porque eu também vivo colocando tudo em agenda e muito mais antigamente e você vai colocando um monte de coisa ali ai as vezes você faz um desenhinho você faz não sei o que e as vezes não tem nem espaço pra você colocar tudo que você tem que fazer outros dias fica vazio e isso é muito legal porque quando você volta você passou o ano quando você volta pra olhar você consegue lembrar tudo que você fez de acordo com a sua agendinha ali né que é uma coisa que a Lauren Graham fala nas entrevistas isso não acontece tipo no calendário do iPhone por exemplo com o próprio pai que vira e mexe é até engraçado porque como ela tá quase vencendo esse prazo que ela deu pra ela mesma ela fica colocando na agenda assim não pedir dinheiro pro papai não ligar pro meu pai não, eu não posso eu preciso conseguir o meu dinheiro eu preciso conseguir fazer com que isso aconteça porque eu também não quero voltar e ai você vai acompanhando isso é genial nem preciso dizer que ela se apaixona pelo um cara que chama James que é um um cara bizarro que já é um pouquinho mais famoso é a única pessoa da turma dela que tem todo um lanço já é agenciado já tem tudo isso e ao mesmo tempo ela também fica acompanhando os próprios familiares lá do estado dela porque em um dos capítulos ela tem que ir pra um casamento de uma prima dela se eu não tô enganada e é muito engraçado como ela é recebida pela família que sabe que ela foi morar sozinha em Nova York por isso que me lembra muito Girls também porque apesar de se passar nos anos 90 é muito atual é muita gente querendo né viver sozinha e tal aí quando tem aquelas festas de família chega aquela tia começa a fazer piada começa a perguntar o que você tá fazendo da vida e ai você fala assim ai eu sou que nem eu sou youtuber tipo e a tia fala oi? o que que é? sabe assim e ela no caso tipo ai eu sou atriz eu tô tentando não sei o que ai os tios e os primos todo mundo cada um fala uma coisa mais engraçada que a outra é muito legal qualquer coisa que eu falar mais que isso vai ser um spoiler e vai perder a graça é super fácil de ler é super tranquilo de ler você nem repara quando passa apesar de ser 300 e poucas páginas e eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação quem já leu comenta aí embaixo se já leu se gostou se não gostou se esperava mais porque também tem isso a gente sempre espera né de quem a gente gosta muito e vai ter mais livro tá gente a Lauren Graham já falou que planeja fazer muitas outras coisas eu espero que ela continue com esses personagens porque eu queria muito saber o que acontece com os outros personagens que passam pela vida da Frances um beijo e até o dia 15 né acho que é isso tchau